Olá meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para mostrar uma make maravilhosa para vocês, uma maquiagem hoje com denilhado rosa, usando um denilhador labial. É muito facinho para vocês fazerem, é rapidinho e vocês vão aprender comigo, ok? Mas primeiramente meus amores, não se esqueçam de inscrever no meu canal, dá aquela força para mim meus amores, se inscrevam no meu canal, não esquecem de ativar os sininhos, é isso mesmo, ativem para vocês receberem todas as minhas notificações dos meus vídeos quando saírem. Vou deixar aqui meu Instagram, arroba Camila Senec. E um grande abraço, vamos lá? Bora! Então começar meus amores? Começando pelo meu primer da NYX. Coloco um pouquinho. Vou passar agora, eu uso mesmo essa sombra da Ruby Rose, né? O marronzinho. Opa! Vou usar o marronzinho. Olha a diferença entre um e outro. Vou fazer na outra agora. Agora, vamos para o corretivo. Vamos lá? Molhar a esponjinha. Molhando a esponjinha, dou aquelas batidinhas. Aqui também é o mesmo processo. Faço aqui, ó. Faço aqui bem entre a sobrancelha. Aqui. A sobrancelha clara aqui. Uma sobrinha clara. Um tom na pele. Só para dar aquela selada. Ok. Seladinho. Vou passar um... Agora, uma sombra marronzinho claro. Aqui no côncavo. Mesma coisa do outro lado, vou fazer. Feito isso, já passei a sombra marronzinha. Agora, vamos ao que eu vou fazer diferente, que eu nunca fiz. Vou tentar aqui fazer com vocês hoje. Passar um lápis colorido e tentar fazer um denilhado. Com esse da NYX. Vamos lá. Uau! Que lindo! Agora que são elas. Vamos lá agora para o outro olho. Uau! Feito isso, olha só. Que lindo! Vamos ao outro processo agora. Na verdade, vamos à pele. Vamos ao meu Revlon. Ó, passei o meu Revlon. Não falei para vocês o número. É o 300 que eu uso. É o Color Stay. Não sei se pronuncia assim. É esse aqui, ó. Vamos lá. Pele ok. Vamos para o corretivo. Natura, o meu Aquarela. Já faço aqui, já passo aqui, já passo aqui também. Uso o meu Miss Rosé também. Que é um pouquinho mais escuro, que eu faço aquela misturinha de sempre. Ele é o Beige número 4 da Miss Rosé. E bora... Aquele processo que eu falo para vocês. Molhando a esponjinha. Eu uso o meu da Glamurosa, o Bruma. Vamos lá espalhar. Dando batidinhas. A mesma coisa em todo, onde estiver o corretivo, você faz essas batidinhas. Para espalhar bem. Ó, sempre assim. E já dei as batidinhas. Agora, bora fazer aquela misturinha que eu também faço. O pó translúcido da Doralice. O Banana, da Carmen. E o Mary Kay. E o da Mary Kay, ó. Misturinha que eu faço sempre. Assim, dando batidinhas também. Com a minha esponjinha que já está úmida, né? Batidinhas. Os lúcido ok. Agora vamos para o contorno. Ó. Esse aqui e esse aqui. Faço essa misturinha também, porque eu amo uma misturinha. Vamos lá. Contorno ok. Aqui também. E passei aqui. Tudo ok. Agora, vamos para o blush. O meu queridinho da Rino D, a qual eu uso. Agora, vamos para o iluminador. Esse da Playboy. Bem pouquinho. Passa aqui também. Onde eu quero iluminar. Batom da Vult. Ele abate. Passa aqui para ficar com o bocão, gente. Ó. Agora, vamos para o meu gloss. O meu queridinho que eu estou usando direto é o da Eudora. É o cupcake. Agora, vou passar o meu rímel. Esse da Ruby Rose, que eu amo bastante. Vou passar um marronzinho. Esse marronzinho aqui da Ruby Rose, aqui embaixo. Vou passar aqui também. É só. Já passei. Agora, vou passar o rímel embaixo. E é isso. Olha só, amores. Como ficou. Aderi meu cabelo enraladinho hoje. Não sequei. Mas olha aí. Como que está essa make. Esse denilhado. Esse denilhador, na verdade, ele é labial. Olha. É da NYX. Deixa eu fazer aqui para vocês. Ó, esse aqui da NYX. Só que ele é labial. E eu passei aqui, ó. Fiz como um denilhador de olhos. Ficou maravilhoso. Espero que tenha gostado. Curtem, comentem. Ficou maravilhoso. 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 Ficou maravilhoso.